Este é um vídeo para dar sono Deite-se, acomode-se e relaxe Seja bem-vindo ao canal A Nelly P A Yes E relaxe E relaxe Olá Seja bem-vindo à nossa clínica dos olhos Você já tem um exame marcado com um oftalmologista? Sim Vou verificar aqui, tudo bem Você pode me falar o seu nome completo? Sim Sim Ok Pode me falar Pode me falar Uhum Qual o seu endereço? Uhum Isso Uhum Uhum Você pode também me falar o seu bio ou a sua ansiedade? Isso, ok Uhum Tudo certo Isso Achei aqui o seu cadastro Sim, prontinho A sua consulta Está marcada para agora mesmo né? Você já veio na hora certa Que bom Só faltou Só faltou a meia hora de antecedência Mas tudo bem Já podemos começar A nossa consulta Bom Bom Só é o mesmo médico oftalmo Daqui E eu vou fazer em você a consulta É o mesmo, tá bom? Então Você pode me dizer se você sente alguma coisa Algum incômodo, coceira, vermelhidão nos olhos Sim, ok Há quanto tempo isso? Uhum Eu já tenho ideia do que possa ser Por causa Dessa época do tempo Mas Vamos fazer o exame Pra gente ter certeza né? Então vamos lá Aqui Na nossa clínica Nós tomamos todas 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 as medidas de segurança De higiene Tudo isso que você possa imaginar Todas 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 Vamos passar aqui um pouquinho Do alcance gel Prontinho, ainda também temos um talco antibacteriano Aqui no ciclínico que nós usamos sempre em todos os pacientes Porque é uma região muito sensível, né? Os olhos Então nós temos que tomar cuidado para não passar nenhuma bactéria E causar algum tipo de infecção Porque às vezes um paciente pode passar para o próximo ou o contrário Então sempre antes de cada paciente nós fazemos todo esse processo E aí Chuk 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 Tchau, tchau, tchau Bom, agora eu vou aplicar aqui, aplicar não, colocar as luvas Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Relax, 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 relax Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Então, vamos lá agora sim Estamos prontos para começar o exame Longe de passar qualquer tipo de bactéria para seus olhos Olhos, olhos... Olhos, olhos, olhos... Olhos, olhos, olhos... olhos, 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 olhos... Bom, primeiramente eu vou pingar um pouquinho deste colírio aqui pra dilatar a sua pupila, ok? E aí 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 Bom, eu peço Para que você abra bem os olhos Abra bem os olhos Abra bem os olhos Só um minuto E aí E aí Abra bem os olhos Abra bem os olhos Abra bem os olhos Abra bem os olhos E aí Ótimo E aí E aí E aí Abra bem os olhos Prontinho E aí 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 E aí